R$ 453,38 é o que você vai poder ganhar nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar passo a passo como que você faz para poder receber esse valor aqui por venda que você fizer em vídeo review utilizando 100% de inteligência artificial é isso aí eu vou mostrar para você um vídeo review que eu fiz aqui utilizando as ferramentas de inteligência artificial e com elas você vai poder fazer tudo a narração a apresentação do vídeo review o estudo de casa né do que que se trata o produto pode mostrar qual plataforma que você pode se afiliar nesse tipo de produto em muitos outros e ganhar em dólar tá só nesse aqui que eu tô mostrando são 70% de comissão então se você faz vídeos assim sobre aquele produto a chance de você aparecer nas buscas do YouTube conseguir fazer vendas são grandes porque a utilização a gente vai utilizar inteligência artificial de forma que o seu vídeo tem as palavras-chave ideais para aparecer na busca do YouTube tá bom nas buscas quando as pessoas pesquisarem sobre isso aí então se você já se interessou assistir o vídeo até o final aí que eu vou estar mostrando todos os detalhes para você aqui nesse vídeo tá bom já vou compartilhar minha tela com você agora para mostrar como que ficou mais ou menos o vídeo review que eu fiz aqui é lógico você pode melhorar você pode acrescentar coisas pode fazer de forma diferente e ainda pode fazer você mesmo o vídeo review caso você seja aí inglês fluente tá bom mas como eu não sou inglês fluente não falo inglês eu vou usar essa forma aqui eu acredito que a maioria das pessoas que assistam também vão passar por isso então é legal você saber que dá para você divulgar produtos em dólar no YouTube sem saber falar inglês tá bom vamos ver aqui ó mas antes já se inscreve aí deixa o like no vídeo que eu vou mostrar um monte de coisa que praticamente ninguém mostrou no YouTube né como que você faz um vídeo review utilizando o chat GPT por exemplo coisas que eu não vi ninguém falando aí no YouTube eu vou te mostrar passo a passo aqui compartilhando a minha tela com você eu tô utilizando aqui o software que se chama Clipchamp beleza Clipchamp é um software gratuito que você tem Windows 10 Windows 11 você consegue baixar ele de graça aí tá bom você não tem Windows 10 Windows 11 ele tem um site você digita aí Clipchamp.com você faz um cadastro gratuito com uma conta Microsoft e pode usar ele de graça aí dessa forma que você tá vendo na tela aqui bom então play aqui só para você ver uma introdução de vídeo como que é o vídeo deixou colocar o som e isso é o Dermaprogenic Serum product I can say that my experience was quite positive what caught my attention the most was the list of benefits for the skin beleza é isso aí a menina vai falar informações sobre esse produto que tá na tela aqui tá e é ele que eu me afiliei lá naquela plataforma vou te mostrar qual que é a plataforma já fala todas as informações com roteiro de review aí bem legal para você conseguir fazer vendas aí né caso seu vídeo apareça nas buscas aí para as pessoas interessadas nesse produto como essa moça que eu peguei parece que é muito profissional né com gravatinha e tal com gravatina com roupa social com microfone aqui eu achei legal colocar um cenário mais particular aqui nem mais como se fosse na casa dela aqui se ela tivesse pronta para gravar um vídeo review com roupa bonita mas em casa para ficar um negócio mais depoimento mesmo tá bom mas você poderia colocar aqui um cenário de jornal né de apresentação jornal de televisão enfim você pode fazer inúmeras coisas vamos ver como é que a gente faz todas as etapas aqui para fazer esse vídeo aqui eu utilizei a chat gpt né que é o site do open aí chat gpt eu utilizei também o clipchamp como eu já disse utilizei o YouTube para baixar apresentador aqui eu vou te mostrar como é que você pesquisa ela aí para colocar e só com essas ferramentas eu consegui fazer tudo eu também utilizei um site para gerar a thumbnail do vídeo olha só que legal thumbnail que eu fiz isso essa aqui é a thumbnail que eu fiz do vídeo baseado nas informações do produto que é um produto anti rugas tá mulher com rugas aqui e melhorando as rugas depois aqui eu utilizei inteligência artificial também e o campo para montar as escritas tá então o campo foi só para montar as escritas e colocar esse produto no meio que é o produto que eu tô fazendo um vídeo review aqui mas essa imagem aqui ela não tem lugar nenhum na internet é uma imagem única que eu utilizei para mostrar para chamar atenção aí no vídeo review e a ideia da thumbnail foi feita pela inteligência artificial chat gpt vou mostrar o que que eu escrevi para você nos prompt do chat gpt e também nos prompt do site de gerar imagens para que você saiba aí o que que você pode escrever para gerar uma capa para vídeo review por exemplo tá bom primeiro eu olhei o nome do produto a plataforma que eu tô me aqui 24 você digita aí de história com e mesmo 24 eu apertei errado história 24 essa aqui você clica aqui em register now depois você faz o seu cadastro com as suas informações e aqui na aba marketplace você vai poder escolher produtos para se afiliar dentro do digistória 24 esse item aqui do Google tá marketplace aqui na digistória 24 você tem as categoriza produtos digitais eventos e seminários serviços e tem também física ou produtos é como se fosse a monetize e os física o produto deles tem os suplementos que são os emagrecedores produtos sexualidade produtos para academia tem também produtos para rugas para queda de cabelo e esse aqui é um deles sobre rugas né sobre rejuvenescimento né feminino praticamente é esse produto aqui ó derma progenic system care skin care ser um é esse que é o nome do produto porém ele é uma versão avançada antes não sei o que antidade né e esse produto o progenic isso aqui é um produto famoso que é vendido aí num principalmente nos Estados Unidos aí fizeram uma versão mais avançada dele eu pesquisei sobre esse produto aqui no Google ó eu pesquisei aqui peguei o nome do produto joguei aqui aí eu ignorei alguns vídeos que eu não queria vídeo né porque eu não falo inglês como eu disse eu queria um texto aí eu abri um blog tá vendo esse blog aqui ó esse blog que me levou a isso é um blog estranho que tem alguns links só que esses links aqui eu abri eles e são todos reviews por escrito desse produto aqui nessa forma eu tive as informações para saber sobre o que que eu tô falando aqui né aí eu abri esse primeiro link aqui do blog que eu achei do lado aqui ó eu tenho review completão sobre esse produto aí ó o mesmo produto tá vendo a foto aqui ó mesmo produto fala tudo sobre ele um monte de informações sobre ele e que eu fiz eu peguei essas informações aqui embaixo aqui ó aonde tem mais informações sobre ele né aqui ó essa parte aqui tem mais informações essa parte tem mais informações e o texto no geral né nesse contexto aqui ó tá vendo um ao seis aqui são informações sobre o produto eu falei para o nosso amigo chat GPT fazer uma um vídeo review como se fosse uma pessoa que usa esse produto que usou esse produto está recomendando ele primeiro esses resultados atrapalhados que vocês estão vendo aqui ó eles são resultados da web com uma extensão que tem aqui já vou mostrar como é que você põe essa extensão também como você faz esse tipo de pesquisa tá bom mas eu quero mostrar uma coisa para você esse aqui que tá na tela é o treinamento pulo do gato 4.0 com algumas atualizações que surgiram recentemente uma uma delas é essa aqui que tá grifada inteligência artificial é um módulo completo cheio de ferramentas e macetes né para você utilizar a inteligência artificial principalmente no âmbito de criação de canais de YouTube né para você usar as estratégias que você aprende no decorrer do curso para ter mais produtividade para criar coisas únicas para fugir daquela questão do conteúdo reutilizado você vai descobrir um monte de ferramentas que que vão te ajudar bastante na sua jornada aí no marketing digital digital principalmente no YouTube tá bom até o momento que eu gravo esse vídeo que você está assistindo são 27 aulas mas eu tô descobrindo ferramentas de inteligência artificial praticamente todos os dias e eu tô adicionando aulas novas né com novidades aqui que podem ser que é implementadas dentro do YouTube então é um módulo inteiro com 27 aulas em qualquer um dos planos do por lugar que você tem acesso a esse módulo aqui tá bom tem um monte de ferramentas para criar imagens com inteligência artificial artificial que a chamadas para ação que é copywriting gerar imagens com o canva né com inteligência artificial textos não é só chat GPT é lógico que tem um monte de macete do chat GPT que talvez você não saiba né umas duas ou três aulas aqui sobre chat GPT e também tem coisas novas aqui bem legal tá bom além disso tem também um módulo de monetização de quiz né monetização de mensagens para relaxamento mensagens para meditação o modo que eu coloquei novo lá então tem bastante coisa nova aqui no treinamento por lugar e as aulas antigas também muitas estão sendo atualizados Beleza então se você quer aprender mais sobre inteligência artificial treinamento por lugar tá aqui embaixo vamos voltar ao vídeo a extensão que eu utilizei para o chat GPT pesquisar coisas na internet né ter acesso à internet porque ele não tem acesso à internet essa extensão web chat GPT você escreve esse nome aqui no Google com a palavra extensão vai aparecer em primeiro lugar para você instalar ela quando você fizer pesquisas na internet ele vai fazer alguns resultados de busca do Google para ele atualizar né a base de conhecimento dele e saber te ajudar no que você pesquisar porque até o momento que eu gravo esse vídeo aqui a base de conhecimento do chat GPT foi até 2021 pelo menos a versão gratuita do chat GPT né se surgir uma versão paga pode ser que ele esteja mais atualizado ou pode ser que atualize também a versão gratuita mas até hoje no momento que eu gravo o vídeo é até 2021 se você usa a extensão ele faz uma pesquisa no Google dá respostas para o chat GPT e faz com que ele tenha mais conhecimento aí para você entregar tem uma resposta mais completa sobre o que você tá falando no meu caso aqui eu tô falando de um vídeo review de um produto cabuloso que surgiu naquela plataforma digistória 24 ele não quer saber falar sobre isso aí ele pegou essas informações me deu uma base né com base nas respostas o produto é isso os resultados da internet aqui eu escrevi um negócio aqui é fale como usuário do produto aí ele entendeu errado não falou mais do produto aí eu reescrevi para ele mais embaixo aqui ó tá vendo ele escreveu aqui em português como usuário do produto posso dizer que minha experiência não sei que ele começou a falar um negócio nada a ver que eu falei não pára né isso não quero usuário do produto derma progenic ser um é esse produto aqui tá bom fale como se fosse um usuário do produto derma progenic ser um relatando sua experiência e recomendação sobre o mesmo abaixo aí eu falei para ele é falar em inglês ele falou as informações aqui todos em inglês beleza aí eu peguei colei também informações desse blog aqui ó peguei aqui ó esse essas informações copiei e falei para ele fale como se fosse o nosso usuário do produto derma progenic ser um relatando sua experiência e recomendação sobre o mesmo abaixo deixou as informações sobre o produto para que tenha conhecimento de sua eficácia aí pegou ele leu as informações que eu colei e gerou um roteiro de review para mim tá vendo como usuário do produto derma progenic posso dizer que minha experiência foi bastante positivo e mais chamou atenção foi a lista de benefícios para pele como aumento de colágeno melhor também já é já conheceu sobre o produto que eu coloquei um texto que tava no Google aqui no nesse nesse blog né que a gente achou aqui se eu coloquei as informações para ele ele aprendeu e fez para mim todo o review aqui eu falei para ele traduza para o inglês é traduzir para o inglês falei diga também que irei deixar o link do site oficial do produto na descrição deste vídeo caso a pessoa queira comprar no mesmo lugar que você ele reescreveu o review e que falou aqui sobre o link na descrição website of the product in description of this vídeo tá vendo aí falou que ele vai deixar o link oficial do produto na descrição desse vídeo com isso a gente tem um vídeo review inteiro daí eu vim aqui no Clipchamp que é esse aqui no meu caso é um software mas é um site tá você pode digitar clipchamp.com e fazer o seu cadastro gratuito lá aqui no Clipchamp eu peguei aquele texto ali que é o review final dele coloquei aqui gravar e criar conversor de texto em fala eu escolhi em inglês os Estados Unidos escolhi a voz da mulher chamada Ashley coloquei o texto aqui e mandei ele salvar mídia ele gerou para mim o áudio que vocês viram agora a pouco vou colocar sair que é esse áudio aqui ó beleza aí eu já tenho texto aí para mim montar esse cenário aqui eu vim no YouTube vamos voltar aqui aqui nas coisas que eu deixar aberto aqui eu escrevi no YouTube apresentadora vídeo review chroma care eu achei alguns chroma care loucos aqui eu achei essa mulher aqui embaixo aqui você não precisa usar só ela mas se você mudar o que tá escrito ali você pode achar outras versões de apresentador tá bom você pode usar o apresentador você pode fazer uma montagem de outra forma aí você fica a seu critério pode usar vídeos do pexels por exemplo para poder retratar o que se trata o produto né colocando coisas sobre beleza sobre a vaidade no pexels e se acaba tendo imagens aí de pessoas se maquiando enfim você vai ter com certeza conteúdo para colocar eu preferi colocar assim foi uma opção chegou aqui eu peguei a imagem da sua mídia aqui ó que veio verde como você tá vendo vou colocar de novo aqui para você ver ela vem verde aí você vem aqui no filtro escolhe esse preto aqui ó tela verde ele já tira o fundo da tela verde aqui da mulher tá vou deletar para não ficar duas essa imagem do produto eu peguei naquele site que a gente achou aqui tem a imagem do produto não peguei no Google imagens a foto nessa foto aqui que você tá vendo coloquei importar mídia e coloquei a foto aqui eu coloquei ele aqui porque ela fica apontando para cá toda hora né para a direita aqui nesse vídeo review beleza assim eu já tenho apresentação só que aí como eu disse ela tava muito profissional Zinho né eu falei vou colocar um quarto de moço aqui aí eu escrevi no Google eu achei essa imagem que eu dei ela essa aqui ó essa imagem e um blog coloquei essa aqui atrás da moça que tá sendo apresentar apresentando o vídeo review então eu coloquei importar mídia coloquei a foto aqui tá vendo tirei a foto só no fundo tá vendo dessa forma eu coloquei também como se fosse um cenário mais mais light né mais vídeo review mesmo e assim a moça vai vai mexendo ali vai fazendo os gestos o áudio vai acontecendo acaba aparecendo um vídeo review aí ficou um vídeo curtinho de 1 minuto e 23 mais ou menos já tem toda a cop tem a chamada para ação se você quiser você pode colocar um texto aqui né clique no link da descrição para saber mais aí depois eu falei para o chat GPT faça o SEO do vídeo para mim me deu algumas dicas de como fazer o SEO eu falei para ele escreva três títulos para esse review ele escreveu três títulos para mim só que ele usou a hashtag do nome do produto play use também o nome do produto além da hashtag eu vou usar aqui nesse caso esse aqui ó tem o nome do produto e tem a hashtag tá vendo destrave o melhor da sua pele com dermaprogenic ser um que é o nome do produto aqui e a hashtag dele que pessoal pode pesquisar por hashtag colocou que antes e depois né no título eu acho legal pessoal pesquisa isso também eu posso colocar também a palavra review pessoal pesquisa também e eu falei para ele agora digite uma descrição para o vídeo com base nos conceitos aprendidos acima ele escreveu a descrição do vídeo inteirinho aqui eu vou colocar o link na descrição então para quem tinha dúvida aí se dá para fazer vídeo review com o próprio chat GPT ele dá ele não conhece todos os produtos do mundo até porque alguns produtos foram lançados depois da base de conhecimento dele mas se você pôr no texto lá para ele aprender sobre o produto ele aprende e já era para você e aquele vídeo review aquele roteiro para você fazer e seja você falando né o que tá escrito lá ou seja um narrador virtual como você viu aqui eu espero ter ajudado aqui embaixo tem um treinamento por lugar com mais dicas sobre YouTube marketing digital é um monte de ferramentas lá e aqui na tela mais vídeos para você aprender mais valeu galera até o próximo vídeo